Nós estamos comemorando, neste mês de maio, 20 anos da existência do chamado MPPU, que é o Movimento Político pela Unidade. É um braço do movimento Focolares, que é um movimento eclesial, mas ecumênico, e que foi concebido por Chiara Lubic, na Itália, há mais de 20 anos. Os Focolares já existiam. Mas a ideia de que quem administra a coisa pública, ou seja, o administrador dos interesses de todas as populações, é o político. Digamos que o político seja bem intencionado, mas existe uma diversidade e até conflitos de ideias, o que é até saudável. Muitas vezes não há diálogo, esse é o problema. Então o MPPU, ele vem pregando há 20 anos e já tem avanços nesse sentido. Ainda falta muito, é verdade. Mas no sentido de que os políticos, as ideias, os partidos, eles se aproximem, dialoguem, porque com o diálogo certamente existe uma certa convergência, um denominador comum. O que afasta as pessoas, e seja guerras até, é justamente o distanciamento, a falta do diálogo. Esse é o objetivo e também uma importante conquista gradual que o MPPU está tendo na classe política. Eu conheci esse movimento há mais de 10 anos, cerca de 15 anos, e já participava dele quando deputado estadual na Assembleia do Estado. E agora em Sorocaba já tivemos muitas reuniões. É um objetivo difícil, sugere, entre outras metas, que a gente goste, ame o partido do adversário como a gente gosta do nosso, já que é a nossa preferência. Isso dá mostra da dificuldade que é, em termos humanos, de a gente praticar a fraternidade. Mas o objetivo é também isto, conseguir a unidade, a convergência na diversidade, respeitando a opinião da outra pessoa, do outro político e até do partido onde ele esteja atualmente. Mas buscando convergência, porque se a política é fazer o bem comum, esse bem comum para a população que é o nosso destinatário é uma coisa só. Para que a gente ficar brigando se o povo é o mesmo? A reflexão que o MPPU sugere é justamente essa. Obrigado.